Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e eu vim falar um pouquinho mais da experiência que eu tive na minha primeira ultrassom. Há um ano atrás, pra ser mais precisa, há um ano e um mês atrás, eu compartilhei com vocês que na primeira ultrassom da minha gestação eu não tinha visto nada. Nem saco gestacional, nem vesícula vitelina e muito menos embrião. A minha última menstruação tinha vindo no dia 5 de dezembro e eu fiz o teste de gravidez no dia 25 de janeiro. 25 ou 26? Eu acho que foi dia 25. Primeiro eu fiz o teste de ovulação, fiquei meio desconfiada, decidi fazer um teste de farmácia de urina. Deu uma linha bem clarinha, então decidi fazer um beta qualitativo, aquele que só indica positivo ou negativo. Pelo menos aqui na minha cidade é o que sai mais rápido, uma, duas horas depois você já consegue acessar o resultado pela internet. Então eu decidi fazer esse beta qualitativo mesmo pra definir se eu estava ou não grávida de fato. Com o resultado positivo na mão, eu decidi marcar a minha médica. Então isso foi na sexta quando eu descobri, na segunda eu já estava no consultório da minha médica fazendo a ultrassom. Como a minha DUM, a data da minha última menstruação tinha sido dia 5 de dezembro, e como já era aí 28 de janeiro, mais ou menos, 27, 28 de janeiro, Pelas nossas contas, eu estava com 7 semanas, caminhando pra 8 semanas, então já era um período em que daria pra ver o embrião. Só que pra nossa surpresa, ao fazer a ultrassom, a gente não viu nada. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo da suspeita da gravidez após o teste de ovulação, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na caixinha de descrição. Tem um vídeo também em que eu falo sobre beta quantitativo e qualitativo, sobre as diferenças, os meus resultados, vou deixar aqui embaixo também. E tem um vídeo em que eu conto essa experiência e como foi descobrindo a minha primeira ultra que no meu útero não tinha aparentemente, visivelmente, nada. Todos esses vídeos vão estar aqui embaixo. Mas em resumo, a minha médica me deu duas possibilidades. A primeira é que eu estaria com bem menos tempo do que a gente imaginava, então se pela DUM a gente estava chegando a 8 semanas, pela ultra estava indicando aí 4 semanas, ou de fato a gravidez ela não estava evoluindo. Então existia a possibilidade desses dois quadros. Já que nas minhas trompas não havia também nenhum indício de gravidez, de uma gravidez ectópica. Então se não havia indício de gravidez ectópica, o quadro que existia era esse. A minha médica agendou uma nova ultra para duas semanas depois e pediu para eu fazer um teste de beta quantitativo, aquele que tem a indicação do valor exato do HCG. Então eu deveria fazer um beta naquele mesmo dia, saindo ali do consultório, e três dias depois refazer o beta quantitativo para verificar se o valor estava dobrando, estava crescendo regularmente. No meu primeiro exame deu 600 e alguma coisa, três dias depois eu refiz, deu 2.000 e alguma coisa, então de fato a gravidez ela estava evoluindo direitinho. Duas semanas depois eu refiz a minha ultra e aí sim deu para ver o sacro gestacional, a vesícula vitelina, o embrião, inclusive deu para a gente ouvir o coração do Vitor pela primeira vez. Naquela época a gente nem sabia se era Vitor, se não era Vitor, se era menino, se era menina, mas foi a primeira vez que a gente ouviu o coração dele. Eu estava com seis semanas exatas, então na primeira ultra de fato eu estava com quatro semanas. Duas semanas depois, já com seis semanas, a gente conseguiu ver todo esse quadro e pelo valor da frequência cardíaca, eu acho que estava 125, 124, a médica disse que possivelmente o coração dele tinha começado a bater naquele dia. E desde março do ano passado, quando eu postei esse vídeo, eu recebi e recebo muitos e muitos comentários de mulheres que estão passando por essa mesma situação. Descobriram a gravidez, mas quando foram fazer a ultra não tinha absolutamente nada. Então sim, é possível que a mulher esteja grávida, ela tem até um resultado positivo nas mãos, mas quando for fazer a ultra não confirme esse estado gravídico. A gente sabe que o HCG começa a ser produzido a partir do momento que o óvulo fecundado se fixa na parede do útero, a partir da anidação. Só que para que esse estado gravídico se torne visível numa ultrassom, é necessário que aguarde alguns dias, algumas semanas. Então, o conselho que eu dou hoje é, se você tem um resultado positivo nas mãos, se você não está tendo nenhum tipo de sangramento, sua vida está correndo normalmente, primeiro, faça um beta quantitativo. Às vezes a gente faz um exame de urina, esse teste de farmácia, e já vai correndo fazer a ultra. Ou às vezes a gente faz um qualitativo, só aquele positivo e negativo, e já vai correndo fazer a ultra. E aí a gente não sabe exatamente o valor do HCG. Então, se você tem essa possibilidade, faça um beta quantitativo e veja direitinho o valor do HCG. Se o valor tiver 100, 200, 600, 1000, eu não te indico fazer a outra ainda. Por quê? Porque ainda é uma gravidez muito recente. Você vai fazer e você não vai conseguir ver o embrião. Aí você vai ficar preocupada, você vai ficar ansiosa por uma coisa absolutamente normal. Então, o conselho que eu te dou é, faça um beta quantitativo, verifique o valor. Sei lá, deu 100. Daqui 3 dias, 2, 3 dias, repete o beta quantitativo e veja se esse valor dobrou. Se o valor dobrou, é um ótimo indício, é um excelente indício de que a sua gravidez está evoluindo normalmente. Ah, Roberto, mas pela minha DUN, já estou de 7 semanas, 8 semanas. Então, a questão da DUN é uma questão um pouco complicada. Por quê? Pelo menos comigo ela não funcionou. Quem tem um ciclo muito irregular, como é o meu caso, no meu caso é em decorrência dos ovários policísticos, eu não sei o porquê do seu ciclo ser irregular, mas em ciclos irregulares, a DUN não é muito confiável. Então, eu tive uma ovulação hipertardia. Não foi uma ovulação simplesmente tardia. Eu tive uma ovulação hipertardia. Eu achava que eu estava chegando a 8 e eu estava com 4. Então, a DUN, ela não é absolutamente confiável. Tanto que, se houver divergência entre a DUN e a primeira ultrassom, o médico, ele deve contar pela primeira ultrassom. Hoje, meu bebê está com 6 meses. Foi uma gravidez tranquila. A gente não teve nenhum problema ao longo da gestação. Então, essa ovulação tardia não acarretou nenhuma consequência. Então, se um dia eu for dar um irmãozinho, uma irmãzinha para o Victor, a gente ainda não definiu isso muito bem. O que eu vou fazer é isso. Descobrir que estou grávida? Vou fazer um beta quantitativo. Vou verificar o valor. Vou repetir para ver se esse valor está evoluindo normalmente. Não tendo sangramento nenhum. Vou aguardar até completar pelo menos 6, 7 semanas para fazer ultrassom. Porque fazer ultrassom muito cedo, a gente corre esse risco. E, realmente, a gente fica muito preocupada. Eu lembro que essas duas semanas foram intermináveis para mim. Eu não via a hora de refazer o exame. E consegui ver o meu bebê, ver que estava tudo bem. Ouvi da médica que tudo estava evoluindo bem. Então, assim, eu acho que foi uma preocupação, uma ansiedade que eu poderia ter evitado. Se bem que a gente imaginava que eu estava com 8. Eu precisava começar o pré-natal. Então, foi um caso um pouco atípico. Mas, se o seu ciclo é mais regular, se você descobriu agora, né, quando a sua menstruação atrasou, espera um pouquinho. Senão, você vai ficar preocupada por uma coisa que é absolutamente normal. Espera, pelo menos, completar 6, 7 semanas. E aí, você faz a outra. Porque aí, provavelmente, você vai ver o saco gestacional. Você vai ver a vesícula vitelina. E você vai ver o seu baby. E, quem sabe, até ouvir o coração, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. É o barulhinho que você vai carregar para o resto da sua vida. A única observação que você tem que ter sempre em mente. Há sangramento? Procure acompanhamento médico. Há sangramento? Vai para a urgência. Liga para a sua médica. Aí, sim. Na anidação, às vezes, acontece sangramento. Eu já ouvi relatos de muitas meninas que tiveram sangramento na anidação. Nesse período de implantação do óvulo. Porque, como aquele óvulo vai fixando ali na parede uterina, é possível que ocorra, assim, um sangramento. Então, pode ser anidação. A sua médica pode te passar um remedinho de progesterona só para fortalecer ali o seu endométrio e segurar essa gestação. Mas, é importante que você procure o acompanhamento. É importante que você vá. Eu sempre falo, é melhor ir lá e não ser nada do que ficar em casa sem saber ao certo o que está acontecendo. As cólicas são normais no início da gravidez. Até mesmo essa implantação, às vezes, gera um desconforto. É um desconforto muito semelhante como se o seu ciclo menstrual estivesse começando. Eu só estranharia, realmente, se fossem cólicas muito, muito intensas. Então, aquele desconforto ali de início do ciclo menstrual é normal, sim. É importante também que você relate para a sua médica a questão de cólicas muito intensas, porque tem a questão da gravidez ectópica, que é aquela gestação que ocorre nas trompas. Então, o óvulo sai do ovário, ele é fecundado pelo espermatozoide nas trompas, só que ele não segue para o útero. E na gravidez ectópica, geralmente, acontecem muitas cólicas. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção para isso. E é importante também que o seu médico, na primeira ultrassom, se ele não viu nada no útero, que ele verifique as trompas. Até porque, se diante de um quadro de gravidez ectópica, a mulher não corra o risco de perder aquela trompa. Então, é muito importante que, na ultrassom, se ele não viu nada no útero, ele dá uma confirmada nas trompas, só para descartar essa possibilidade. Então, é isso. Eu decidi fazer esse vídeo para falar isso com vocês, porque eu recebo muitos comentários. É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. É o vídeo que mais tem comentários aqui no canal. E eu faço sempre questão de responder todas as meninas, sempre falando acerca disso. É uma coisa que acontece. E acontece mais do que a gente imagina. Só que, como a gente, às vezes, não ouve tantos relatos, a gente acha que só acontece com a gente. Que só a gente que está passando por essa situação tão difícil. E não. Muita gente está passando. E, na grande maioria dos casos, dá tudo certo. Então, é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você está passando por esse momento de não conseguir confirmar a gravidez através da ultrassom. Ou se você é tentante para que você já fique consciente dessa possibilidade. A gente sempre espera que não aconteça com a gente. Mas, informação, eu digo que nunca é demais. Porque, se porventura acontecer, a gente já tem a informação. E aí, a gente consegue ficar um pouco mais tranquila. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrita. Isso é muito importante para que a visibilidade do canal aumente. E para que esse vídeo seja sugerido a mais pessoas. Seja recomendado a mais pessoas. E ajude também, né? Se você quiser, você pode compartilhar a sua experiência com a gente. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande beijo, até a próxima e tchau.